Bom dia, seja bem-vindo a mais um Freud Explica. E hoje, gente, um assunto que eu também, junto com vocês, quero aprender muito, né? Que é a neuroeducação. E eu tô aqui com a Cristine Calazans. Cris, muito obrigada pela presença, viu? Eu achei o tema muito interessante porque realmente a gente não ouve, né? Se falar em neuroeducação, né? Então, pra gente começar, gostaria que você explicasse o que é a neuroeducação. Eu que agradeço essa oportunidade, Tati, de estar aqui com vocês. Antes de falar um pouco da neuroeducação, gostaria de falar um pouco de mim, assim, como profissional, né? Ok, bacana. Sou professora há muito tempo, desde 17 anos. Pouquinho, né? E sempre trabalhei com crianças, jovens, pais. E fui procurar a neuroeducação também por curiosidade. Não conhecia. E comecei a estudar, fiz a minha pós em neuroeducação. Você é pedagoga, né? Sou pedagoga, sou pedagoga. Especializada em alfabetização. E a neuroeducação? A neuroeducação eu me encantei. Me encantei. E, assim, desde o começo a gente sempre trabalha muito com a prática, muito com o atendimento. E com isso você vai aprendendo. E é um trabalho interessante. O que a neuroeducação trabalha é a dificuldade de aprendizagem. E todos nós temos um pouco, né? De dificuldade na vida. Ou já tivemos. E o que é a neuroeducação? É uma neurotecnologia, né? Da atividade da consciência, da mente, do cérebro. Então, através das intervenções da neuroeducação, nós conseguimos chegar num ponto que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não conhece. O indivíduo não sabe, né? Então, partindo da primeira experiência que ele viveu. Então, Tati, vamos imaginar assim. Que você é uma criança, tá no colo dos seus pais ou da sua mãe. Que gostoso! Já gostei desse pensamento. Vou levar a Tati pra praia. Ai, vamos levar. Aquela expectativa toda de levar a Tati pra praia e tal. E aí, você tem expectativa da sua família e você. Você é um ser humano. Você vai ver pela primeira vez tudo o que você vai sentir, né? Mas existem, quer dizer, outras pessoas ali, né? Existem outras pessoas. É um contexto. Um contexto. E aí, tem o cheirinho do mar, o barulhinho, aquela textura diferente quando você coloca seus pezinhos na areia, você encosta o seu pezinho na água gelada. E assim, são cinco sentidos que naquele momento aparecem e você recebe aquela primeira experiência. Então, a primeira experiência que você viveu foi essa. A partir daí, essa experiência... Cris, me diz uma coisa. Quando a gente fala em sentidos, quer dizer, desde que eu sou esse bebezinho, que fui levada à praia e senti essa água, eu posso já ter algum sentido bem mais aguçado? Não sei te dizer, Tati, na verdade, se sim ou não. Porque aquela experiência é única. É a primeira que você tá com o pezinho na água fria. Ok. E aí, você vai usar isso que eu senti pra... Então, e aí, o que acontece? Essa foi a tua primeira experiência. A partir daí, outras experiências virão, né? Foi prazerosa essa experiência ou não? O que aconteceu? A pessoa que tava com você, você ficou com medo, ela te forçou a ir. Então, assim, todas as coisas que aconteceram a partir daí, isso é com tudo na vida da gente. Sim. A experiência de referência e as experiências que virão pelo decorrer da vida. E são inúmeras. Concorda? Então, aí a gente começa a formar a primeira parte. Então, a parte da Tati que conheceu o mar. Ou como que ela se sentiu naquele momento. E quando a gente trabalha no consultório, porque a neuroeducação é trabalhada em consultório. Eu sou pedagoga, mas eu trabalho no consultório. Você saiu de escolas, quer dizer... Nesse momento, eu tô só com o consultório, então é só clinicando. Como eu não sou psicóloga, eu não tenho pacientes, eu tenho clientes. Então, aí quando o cliente vem, ele vem por alguma questão. Então, eu sou tímido. Ah, meu filho tá muito preguiçoso, eu não sei mais o que fazer com ele. Ou não consegue prestar atenção na aula. São inúmeras as questões, né? Que aparecem no consultório. E Cris, como é que... Eu acho muito importante isso que você tá falando. Quer dizer, eu sou educadora, né? E a questão da família, como educar a família, por exemplo, Pra que a família aprenda também. Eu acho isso muito importante, aprenda a entender essa criança. Quer dizer, então existe esse trabalho de familiar mesmo? Existe. Eu acho que é, assim, importantíssimo. Porque se você considerar que cada criança leva a sua família pra sala de aula, leva a sua família pro consultório, leva a sua família pra vida. Tudo que você aprende desde que você nasce. Como é conduzida a sua vida, né? As informações, como é desenvolvido o caráter. Tudo isso faz parte da criança, né? E aí, como é que eu faço nesses casos? Eu faço uma anamnese, eu converso primeiro com os pais. Às vezes, os pais preferem conversar separadamente. Eu acho muito bacana também. Porque aí a mãe fala a visão dela. O pai, quando o pai vai, eu também acho, assim, interessantíssimo, porque o pai vê de uma outra forma. E depois eu começo a trabalhar com a criança. Em alguns casos, dá pra fazer ao mesmo tempo. Então, atendo a família, o casal e o filho. Ou a mãe e o filho. E vou, através da conversa, introduzindo algumas coisinhas novas no dia a dia e ele trazendo pra realidade. O que que acontece com o seu filho? Por que será que ele tá com esse comportamento? Pra gente ter uma ideia de resultados, conta pra gente um caso aí, né? Como é que a coisa chegou até você e como é que você percebeu a melhora em contexto familiar? Tenho alguns. Tenho um de uma menininha muito agressiva, que ela queria muito chamar a atenção, na verdade, dos pais. E os pais já não sabiam mais o que fazer com ela. Sabiam mais, começaram a desconfiar de várias coisas, de vários transtornos. E ela chegou a mim. E eu conheci, primeiro eu conversei com a mãe, depois conversei com o pai. Esse foi um caso bem interessante. E no final, no terceiro atendimento, eu conheci a criança. Essa criança não se comunicava comigo. Então, foi uma sessão inteira, ela tomando atitudes para chamar a minha atenção. E as atitudes... Com gestos? Sim! Ah, sim! Aquela hiperatividade? Ela não parava quieta um minuto, ela tinha reações agressivas dentro do meu espaço. E com o tempo eu fui mostrando, olha, esse é o meu espaço. É o espaço que eu te recebo com muito prazer. A partir do momento que você entra, é o seu espaço também, então vamos cuidar. E assim eu fui aos poucos. Essa menina demorou algumas sessões para conversar comigo. Enquanto isso, eu trabalhava os pais no consultório, né? Então, teve um dia que o pai voltou e falou assim pra mim, Cris, eu não sei, eu tô muito preocupado. Mas preocupado com o quê? Ah, porque agora eu tô conseguindo assistir o Jornal Nacional. Aí eu pensei, mas isso não é bom? Era impossível antes, né? É, mas me preocupou, porque além de estar assistindo o Jornal Nacional, a minha filha tava fazendo um barulhinho assim, até falei, acho que ela quer chamar a minha atenção. Mas quando eu olhei, ela tava lendo. Que graça! Aí eu fiz, nossa, lendo? É, lendo um gibi. Eu falei, puxa, e aí, o que você fez? Ah, eu puxei minha filha pra perto de mim. Que bonito, né? Ah, eu fiquei toda emocionada, porque assim, é isso, né? Você faz com que a pessoa, faz não. Você dá ferramentas pra ela pensar, refletir, você orienta e ela vai pra casa. Quer dizer, nesse caso, você deu ferramentas tanto pra criança e pro pai também entender o porquê desse querer chamar a atenção. Porque tem sempre um motivo aí no querer chamar a atenção. Esse crime for help, às vezes, né? Esse, olha, olhem pra mim, né? Exatamente. Tem coisa melhor do que você falar e o outro te ouvir? Olhar nos olhos e conversar como a gente tá conversando. Exato, a comunicação, né? Que hoje em dia, aliás, tá... Muito difícil. Cibernética demais, né? Assim, tá... Demais. Tá complicada. Então, e às vezes eu faço, eu dramatizo no consultório com os pais. Como é que me fala um pouquinho? Porque tem que ser divertido, né? Porque isso não pode ser só pesado, assim, porque já existe um problema, uma dificuldade. Então, vamos tornar isso melhor. Então, eu faço dramatização. Outro dia, eu tava com uma mãe e ela começou a falar que o filho dela não ouvia. E ela começou a falar e eu comecei a não ouvir também. E eu pegava uma coisa no chão e eu fazia. E eu fiquei, acho que uns cinco minutos desse jeito. Quando eu acabei, ela olhou pra mim e falou, nossa, Cris, eu falei assim, como você se sentiu? Ela pegou, ela entendeu. Ela falou, ai, porque eu fico no computador, porque eu chego, porque eu vou atender o telefone, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ai, Cris, ai, como é horrível. Como é horrível. E assim, você tá ali dentro, você não percebe. Você mostrou pra ela a sensação que a filha ou o filho... Sentam. Tavam sentindo, na verdade, né? Exatamente. E a sensação que a gente, como ser humano, sente quando o outro não te escuta. Aham. E às vezes você precisa ouvir. Abrir esse canal e ouvir. E há várias formas de ouvir e de se comunicar? Então, aí entra naquela coisa, assim, um meio de comunicação. Que língua você se comunica? Então, esse é um dos primeiros testes que eu faço no consultório. Tá, pra identificar essa língua. Até uma família, até a mãe e o pai, tem dois filhos, cada um se comunica de uma forma. O que você vai... Não adianta você dar um discurso, dar uma bronca no seu filho, que ele é 10% auditivo, gente. E você tá achando que seu sermão vai servir pro resto da vida dele. Aham. E ele não tá nem te ouvindo. Então, às vezes, a criança é mais sinestética ou mais visual. E aí você precisa tocar. Olha nos meus olhos. Segura essa criança. Fala pouco, mas fala com firmeza. Uhum. Por quê? A criança precisa, o adolescente precisa sentir segurança. E aí você estabelece esse vínculo, essa comunicação. Sim. Sim. Porque não adianta você te falar, falar no ouvido do adolescente. Tá, tá, tá. Pode falar, ai, Deus. Até vira o olho. E aí você faz o quê? Você atende casais também? Também. Que tem esses problemas de... Ela não escuta, ele não me ouve, né? A linguagem aqui tá um pouco complicada. Eu atendo, mas eu costumo brincar. Como eu sou educadora, eu estabeleço algumas regras. Mas achei que você não é de ser educadora, né? Eu sou educadora, então, como eu não sou psicóloga, eu posso dar lição de casa, né? Ser mais rígida. E brinco que também não sou super nani, mas assim, é um tratamento diferente, né? E funciona, e tem resultado bom. Que isso é o principal, né? Isso me deixa muito feliz. Esse é o feedback quando a gente tem. Cris, como é que surgiu tudo isso? Aqui deixa eu mostrar, da Susan Zimog... Leib, né? Isso. Esse livro aqui, acho interessante, porque ele fala de caráter, né? Então, me fala um pouco da Susan e como é que é esse grupo aqui, que eu tô vendo aqui atrás. Como é que isso começou? A Susan é diretora do Instituto de Pesquisa em Neuroeducação. Essa pós-graduação da Uniítalo, mas as nossas aulas acontecem no Instituto de Pesquisa em Neuroeducação. Foi onde eu conheci a Susan e num telefonema eu me encantei e fui de curiosa ver o que era. E esse é o meu grupo, um grupo maravilhoso que se formou e nós escolhemos esse tema, porque todos os grupos escolhem um tema. Ok. Porque além da monografia, do artigo científico, tudo que a gente tem que fazer, nós escrevemos esse livro. Então, nós somos as pesquisadoras e a Susan a orientadora. E o caráter realmente se aprende na família e na escola, né? Exatamente. Como é que você, Cris, definiria caráter? Ah, o caráter é o que a gente tem de melhor e que pra levar pro resto da vida. Eu vou te definir o caráter numa fala que eu vivi há pouco tempo. Minha filha foi morar na Austrália. E na despedida, na hora de viajar, assim, de entrar, passar o portão, ela ficou nervosa. Ok. E aí eu peguei, fiz isso, que eu faço geralmente, ensino pros pais, tirei ela daquele contexto e puxei ela pra mim. Peguei nas mãos dela e falei assim, filha, agora você vai levar o que a sua mãe e o seu pai te ensinaram de melhor, foi o seu caráter, né? Ou como você foi formada, isso tudo tá no seu coração, isso tudo tá na sua alma, né? Se você usar isso tudo da melhor forma possível, não tem como dar errado. Eu, a partir de agora, não posso fazer mais nada. Mas eu tenho certeza que eu formei e formo o seu caráter até hoje. Você já passou a mensagem, né? Não é? Sim. Porque isso, gente, é eterno. Você tá sempre formando caráter. Aham, claro. Você forma desde ali do embrião, porque você já vem com uma carga, né? Aí você pergunta pra mim, o que que vem lá antes, né? Sim, sim. Tem toda a nossa carga genética, a criança em formação e a responsabilidade que os pais têm em transmitir o caráter pros filhos. Porque existe o caráter, a formação, o formal, o informal, não formal. Então, a escola é ali a décima ao nosso trabalho. Essencial, né? Essencial, gente. Essencial. Não existe. Tem que ter parceria, né? Entre a escola e a família. Cris, me fala uma coisa. A questão que a gente tava até comentando, que eu achei muito interessante, da criança que é tímida. Ela se sente, de repente, ali, deslocada na sala de aula. Ela quer fazer uma pergunta, mas ela não tem coragem, né? Como é que é o processo com essa criança? Essa criança sofre bastante. Muito, né? Muito. Muito. Porque ela sofre nas relações. Ela sofre porque ela não consegue tirar uma dúvida. Então, ela vai, geralmente, ela vai pro consultório por conta disso. Porque começa a atrapalhar os estudos, a aprendizagem. Então, é a hora que a mãe detecta. Porque tem uma outra coisa. E, às vezes, tem um super potencial, mas é a timidez que tá. Sim. Né? Né? E uma outra coisa que você percebe, né? Do... Que muitas vezes são os rótulos. Sim. Ai, é o bicho do mato. Sim. Ela puxou a minha, ela puxou a minha, também era. E esse puxou a minha é péssimo, né? Porque, assim, poxa, ela é ela. Ela pode até ter características, tal, mas, assim... Mas é um outro indivíduo, né? Um outro indivíduo. Ela tem que ter a vida dela. Sim. E ela tem que... Você tem que estimular, dar ferramentas pra que ela consiga ultrapassar. Agora, se você faz assim, ai, minha filha é bicho do mato mesmo. E você mesmo. Eu já vi muito. Coloca ela pra trás. Você já passa a informação pra ela que, realmente, não tem jeito. Quer dizer... Não tem jeito. Ah, minha filha, sinto muito. Mas a mamãe também era assim. Você vai ser assim. E pronto, né? E pronto. E aí, adolescentes, vem muitos adolescentes com tímidos. E você vê que é um trabalho que vai... A evolução vem aos poucos. E é tão sutil. Que quem é tímido consegue te dizer. Ai, como é que você tá se sentindo agora? Ai, eu tô bem melhor. Eu consegui isso. Muitas vezes a família não vê. Fala... Ai, eu pergunto pra mãe. Como é que ele tá? Tá igual. Tímido, continuando a bicho do mato. Mas eu sei que aquele rapazinho que a mãe fala que é tímido, chegou pra mim na sessão anterior e falou assim. Ai, Cris, eu consegui isso. Consegui falar com os meus amigos. Eu consegui fazer uma pergunta. Mas o que a mãe quer? Que ele levante o braço e pergunte pra todo mundo. Que ele já vire um extrovertido, né? Ele tem necessidade, Tati? Eu te pergunto. Pra que, exato? Pra que? Porque a gente tem que seguir o modelo. Todo mundo tem que ser extrovertido. Concordo totalmente com você. Né? Então agora, ele consegue sair da cadeira dele e ir até a mesa do professor. Que já é um super avanço, né? Maravilhoso. É maravilhoso. E tirar dúvida. Qual é a questão? Tirar dúvida? Então eu não preciso ser aquele, né? O expansivo, o extrovertido. Não. Que bacana. A gente vai entrar no intervalinho e já volta. De volta com o Freud Explica. Envia aqui suas questões para o programa Freud Explica. Arroba gmail.com Hoje falando com a Cris Calazãs. Neuroeducação. Cris, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão da timidez, né? Que eu achei interessante. Quer dizer, não há necessidade, eu acho que em termos gerais, de eu seguir uma regra social. Quer dizer, o que eu preciso ser para ser bem aceito? Extrovertido, né? Quer dizer, então é bacana isso. Que eu possa realmente conseguir me adequar a uma sala de aula, ao ambiente, mas não precisar ter esse estereótipo, né? Eu acho que isso é importante também, né? E eu queria contar um caso de um rapaz de 25 anos, que a questão dele era a interpretação de texto. Ok, interessante. E muita dificuldade em interpretar texto. E desde pequeno? Desde pequeno. Tá. Nunca se interessou pela leitura. E aí fomos abrindo as caixinhas, né? Para saber o que era, não era? Ele não chegou lá e falou, eu sou tímido. Eu tenho um problema para interpretar texto, ainda mais texto científico. E era, na verdade, quando a gente foi abrindo as caixinhas e através das intervenções, é uma crença de incapacidade muito grande, né? Ok. Que ele já, lá atrás, já definiu como eu não posso, né? Eu não posso, junto com uma timidez. Uma timidez de capacidade, uma timidez de compreensão. E foi um trabalho muito bonito, porque ele foi conseguindo ler. E eu fazia, pedia que ele lesse no consultório. E falava para ele, mas você leu e entendeu. Aham. E uma outra coisa, às vezes, falava, mas o texto é enorme. E eu tenho preguiça de ler esse texto enorme. Então, vamos diminuir. Fala lá para o seu cérebro, porque ele pode ficar pequenininho. Aham. Né? A capa não me interessou. Como é que seria uma capa interessante? Usa a sua imaginação. Porque a neuroeducação, durante todo o trabalho, a gente utiliza a imaginação criativa. É o veículo. Eu estou percebendo que é muito de criatividade, que eu estou achando muito bacana, né? É o veículo a sua imaginação criativa. Aham. Então, é na hora que você fecha os olhos e começa a imaginar como que pode ser lá na frente. Você já fez todo o trabalho? Então, tá. Agora me conta. Depois de tudo isso que a gente fez, como é que vai ser seu futuro? E aí a pessoa diz, ah, eu me vejo lendo. Mas aonde você está? Ah, eu estou no meu quarto. E como que está isso para você? Ah, a luz. Como é que está a luz? E aí eu vou perguntando e vem, vem aquela sensação de bem-estar. E a gente sempre termina a intervenção da neuroeducação perguntando, como que você está aqui? Aham. Como que está aqui? Ah, eu estou aliviada, eu estou com uma sensação de paz, de bem-estar. Que gostoso, né? Então, como é que vai ser isso no seu futuro? Tem que ser melhor. Cris, e a criança com déficit de atenção? Aquela criança ou muito hiperativa, né? Ou aquele outro perfil sem hiperatividade que está no mundo da lua, né? E fica na sala de aula e qualquer barulhinho faz com que ela se perca da matéria e do professor. Como é que, quer dizer, dá para lidar com esse déficit de atenção? Como professores, né? Nós temos que lidar com todos os déficits, né? Aham. Mas, assim, o que precisa com essa criança? É trazê-la para perto, é tocar, né? Para perguntar se ela aprendeu, se ela entendeu. É estar perto, né? O sinestésico é muito importante. Sim. E o que eu faço no consultório, primeiro, é assim, que quando tem o diagnóstico, é como se ela tivesse uma prateleira, né? Assim, é o rótulo, né? Ah, eu tenho déficit de atenção. Gente, eu sou distraída. Já me falaram que eu sou distraída e ponto. E aí acaba-se usando exato o rótulo até para justificar a preguiça, a falta de foco, a falta de energia, né? É, porque tem coisa melhor do que você ficar na sua zona de conforto? Não. Eu, como uma DDA, eu falo realmente não, né? Sala, Tati, você não chega e fala assim, ah, gente, eu sou DDA. Então, nem adianta... Nem vê que não tem, né? Nem vê que eu não vou conseguir fazer isso. Exatamente. E, na verdade, você consegue sim. Porque se você se organizar, né? Você vai conseguir, mas precisa de um empenho maior do que o outro que é concentrado. É, e a gente estava conversando, gente, um pouco antes do programa. Você falou uma coisa muito interessante. Existiu um tempo em você aonde você conseguia. Coisas que você não consegue. Achei isso muito bonito. Realmente, sempre existiu um tempo aonde a gente conseguiu. A gente conseguiu. Então, vamos usar isso. Vamos resgatar. Vamos ver. Aqui a Maria Lúcia pergunta o seguinte. Bom dia. Eu gostaria de saber a partir de qual idade a criança pode ser superestimulada do ponto de vista cognitivo. E essa superestimulação não pode prejudicar o seu desenvolvimento emocional? Presumo que a cognição e emoção devem andar de mãos dadas. Obrigada, Maria Lúcia. Sim. Superestimulada, né? Essa que é a palavra? Sim. A questão do cognitivo com a estimulação, né? Então, vamos pensar assim que os três primeiros anos são importantíssimos. Sim. Que a criança precisa mesmo estar num ambiente estimulador, mas nada de super. Pra que o super? Pra que o super? Pra que o super, né? Ela vai conseguir, todos têm o seu tempo. Ela vai conseguir. O que ela precisa é ter um ambiente estimulador, sim. Se deixar uma criança num berço, ela não vai sair daquele espaço. Então, proporcionar atividades pra essa criança é muito bom. Levar pra passear, deixar ela mexer com terra, areia, água, pintar, pintar livremente. Isso tudo vai ajudar. Mas nada de super, não tem necessidade de super. Se você fizer tudo equilibrado, ela vai conseguir um futuro assim, se alfabetizar. Mas ela precisa vivenciar. Às vezes a preocupação dos pais é tanta, né? É tão forte que existe esse super aí pra... Vamos resgatar o que a gente fazia antigamente, que é brincar, né? Exato, que era tão gostoso. A gente podia brincar, né? E agora as crianças ficam com aqueles tablets assim, tum, 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 né? Mas é que eu acho assustador isso, Cris. Sério, eu acho assustador. Eu lembro a gente brincando de saquinho, brincando na rua e... Quer dizer, tinha toda uma interação. Isso que você fala do contato, do olho no olho, realmente se perdeu. É a criança no videogame ali, né? É, isso é muito triste. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste também, acho muito sério. É, tem que resgatar, né? Vamos ver aqui. Olá, Tati, sou super fã, assim como do seu programa. Freud explica. Obrigada, aqui a Kátia. Aprendo muito. Quero perguntar para a convidada, Cristine, se esse seria um método de reprogramação cerebral e se podemos pensar num futuro melhor para todos os seres humanos, se usado esse processo nas escolas e nas famílias de modo adequado. É de grande responsabilidade dos educadores saberem como estimular os pensamentos para desenvolver somente os positivos e criativos. Kátia, que é orientadora educacional, né? Então, na verdade, o cara está perguntando se o método que você usa seria de uma reprogramação cerebral. Podemos chamar. Podemos. A gente vai reprogramar mesmo. Pode ser usado em escola, sim. Pode ser usado em casa, sim. Pode ser usado, mas precisa saber ser usado. Porque isso é individual. Não dá numa sala de aula, no geral. Mas você pode trabalhar o aluno. Aquele aluno com dificuldade. Então, ter uma neuroeducadora dentro de uma escola é fantástico. Por quê? Porque ela vai neuroeducar aquele aluno que está com dificuldade de sala de aula. E existem esses neuroeducadores em escolas? Existe. É algo raro. É novo, mas existe sim. Existe, que bom, né? Existe, sim. E é muito bom, porque você está ali, você já pega e trabalha, faz uma intervenção. Até com os pequenininhos. É muito gostoso. Que bacana. Eu tenho uma colega que é coordenadora, é neuroeducadora. E ela pega as crianças pequenas. Quando as professoras tiram da sala de aula, ela é pra... E ela faz a intervenção na neuroeducação. Na sala dela. Na sala dela. Rápido. Porque nem sempre você precisa ficar uma hora. Às vezes você faz uma intervenção e a criança já volta pra sala de aula neuroprogramada. Reprogramada. Reprogramada. E essa reprogramação, quando a gente fala em reprogramação cerebral, quer dizer, é modificar uma crença, né? Por algo, quer dizer, algo que eu acredito que eu não possa, eu sou preguiçosa, eu não sei, eu sou tímida, eu sou aquilo. É justamente modificar isso. É modificar isso. Né? Você, todas as pessoas têm uma parte muito corajosa, muito boa, aquela 100%, né? Então, a gente costuma dizer que tudo, nós somos feitos de várias partes, né? E todas elas têm uma intenção positiva. Isso é muito importante dizer. Que nenhuma parte, nem aquela preguiçosa, ela é negativa na sua vida. Ela tem uma intenção positiva. Ela quer te proteger de algo. A intenção dela é boa, então por isso a gente super agradece todas elas e faz uma parceria bem interessante com elas. E doa recurso, muitas vezes, de uma pra outra. Né? E você consegue tornar a outra muito melhor. Tá, quer dizer, a intenção não é eliminar essa parte, né? Não, algumas vezes você entra num acordo com ela, fala, olha, você fez parte da minha vida até agora. Agora, você tá exagerada, né? Mas vamos combinar, agora você já pode tomar o seu rumo, porque eu já sou uma mulher, ou eu já tenho tantos anos. E aí, é uma conversa. Sim. É uma conversa. E acontece, acontece. E o nosso cérebro, graças a Deus, ele se modifica, ele ouve, sim, ele pode se modificar, gente. Ele é bem maleável. É bem maleável. Muito. Durante a vida toda, né? Hoje a gente sabe que modifica durante a vida toda. Então, já atendi idosos também. Que bacana. É. Como é que é isso? O idoso com dificuldade de internet é muito interessante, porque... Aquela crença, né? Do desconhecido. E não tem, não vou conseguir, não. Poxa, mas uma pessoa que conseguiu, trabalhou a vida inteira, entrou em contato com coisas da vida, porque, né? Do dia a dia, situações... Vai se assustar com um aparelho desse? Que bacana. E te procuraram com essa... Preocupação, realmente, da tecnologia. Da tecnologia. Que bacana. E tem uma coisa assim pra mim. Olha, Cris, eu não sei o que você fez comigo, mas o que você fez foi muito bom. Faz de novo. Então, é isso. Que legal. É de se deixar trabalhar. É de se entregar, assim. Porque você, em nenhum momento, durante a intervenção da neuroeducação, você perde o domínio. Você tá consciente o tempo todo. Tá? E muitas vezes você nem precisa me dizer o tudo que tá passando pra sua cabeça. As coisas tão ali, as coisas tão clareando, tão aparecendo. Sim, você vai pescando. É. É um trabalho bem tranquilo. Que gostoso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É um trabalho bem. É um trabalho bem tranquilo. Então, eu não faço esse trabalho com dor. Mas, eu não sei te dizer. Tá. É lógico que a dor é uma coisa delicada de se tratar, né? Porque existe o fato clínico, o diagnóstico e tal. E, às vezes, a preocupação é a seguinte. Às vezes, você ameniza uma dor da pessoa. Ela pode, você pode até amenizar. Amenizar, mas você não tá pegando a raiz. É. E acaba mascarando outra coisa. Agora, por exemplo, o que a gente usa muito, mesmo durante as aulas. Ai, que dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que vem do nada. Sim. É lógico que é uma parte que tá dizendo pra você, olha. Você tá muito desgastada já. Sim. Vamos, né? E ela, pra te proteger, te tira da situação. E você acha bom, Cris, respeitar essa dor de cabeça no sentido de, olha. Poxa, de repente eu tô tendo essas dores de cabeça e, né? Quer dizer, eu preciso perceber o que que tá errado, né? Eu acho importante isso, né? Sim. Depois de um diagnóstico médico, né? Depois de tudo, a gente começa a olhar pra essa dor. Perceber quando que ela aparece. Aham. Não é? Exatamente. Quando que ela se manifesta. E aí, esse observar, sair da posição, tá? Ir pra terceira posição, se olhar. Se olhar conversando com o outro, se olhar sentindo dor. Por isso, se olhar, você tá observando como você se comporta. Como o outro se comporta. E, às vezes, você precisa sair da posição que você tá e se olhar de fora, porque aí você descobre. E eu sempre falo isso, né, Cris? Eu acho essencial o autoconhecimento é a base pra tudo, assim. Pra quebra de preconceitos, de padrões, de... Pra... Em geral, né? Eu acho que o autoconhecimento é muito válido, né? Muito. Acho que todos, né, precisamos praticar esse autoconhecimento diariamente. E é assim, né? O que a gente faz, a Neira Educador faz, ele vai preparando, porque a aprendizagem é eterna. Se você teve dificuldade matemática, interpretação de texto no passado, hoje você pode ler o livro com prazer. Você vai continuar estudando a sua vida toda, né? Não tem mais fim. Exatamente. Então, vamos preparar a cabeça pra adquirir conhecimento com prazer. Com prazer, exatamente. Que isso é o mais importante. Olha, a gente tá com o tempo, infelizmente, se esgotando aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez. O caráter se aprende na família e na escola. Vem aqui, gente. Gente, Cris, as pessoas que quiserem adquirir esse livro, como é que elas... Tá passando o seu site oficial, né? Do Face. Eu tenho a minha fanpage, tá? Eu tenho o site do Instituto de Pesquisa e Neuroeducação. E só pra minha fanpage pedir, eu peço pra eu entrego o CDX, eu tenho alguns exemplares. Ok, pra entrar em contato com você. Então. Que aí, gente, vocês não vão pegando uma psicóloga, vocês estão dando uma educadora chique. Educadora. Você quer que passe o celular? O que você quiser, eu acho legal. É o meu celular, é 9998-6675. E tem a minha fanpage também. E gente que tá passando, é um trabalho super importante, assim, gostaria de ressaltar. Obviamente, quando ela acha necessário, ela vai encaminhar o cliente pra um psicólogo, pra um psiquiatra, né, Cris? Sim, lógico. Essa parceria é muito interessante, é muito bacana. Então, realmente, a gente tem que pensar em, né, como essas profissões se complementam. Muito, muito. E é muito legal, adorei, assim. É uma coisa, realmente, que eu achei muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Tati. Pela dedicação, parabéns mesmo. Olha, eu queria só falar a última palavrinha. O que você quiser. Eu passei pelo processo, né? E se hoje eu tô aqui falando tranquilamente com vocês, é porque eu também passei pelo processo da neuroeducação. O que você sentiu pra gente fechar, assim, que em você era mais complicado? Ah, eu era muito complicada, tímida, assim, uma timidez, uma preocupação com a autoridade. Falar, imagina falar num programa. Então, nunca se imaginaria numa situação assim. Aqui, sorrindo, entendeu? Então, assim, isso que eu queria falar. Porque nós, profissionais, somos seres humanos. Sou mãe. Claro. Eu sei das dificuldades dos pais, então eu acolho mesmo. Eu acolho porque eu sei o que é passar pelas dificuldades. Que bacana. Então, é isso, gente. Tô aí, no consultório, tá de portas abertas. Você é uma fofa, viu? Gente, um beijo enorme e até sexta-feira. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto